Novo Tempo apresenta Sala de Visitas Marina de Oliveira acaba de lançar um CD num momento turbulento de sua vida, marcado por perdas enormes. Pelo telefone, aqui no Sala de Visitas, direto do Rio de Janeiro, ela fala dessa experiência e de como finalizou este trabalho em tempo de provas. Marina, por que a escolha desse título para o CD, Na Extremidade? Bom, esse título tem a ver com o momento que eu estou vivendo agora, porque esse ano de 2010 já começou um ano muito complicado, muito tribulado para mim. Eu perdi meu marido, meu irmão em fevereiro desse ano e minha avó também, morreu no finalzinho de janeiro. E depois em maio morreu também o marido da minha filha mais velha, né, todos em acidente, o meu marido e meu irmão morreram no acidente de avião, né, avião particular. E o marido da minha filha morreu no acidente de moto. Então foi tudo assim, muito bof, de repente. E eu nunca havia perdido ninguém na minha família, ninguém que eu amasse assim, sabe, muito próximo. Então foi um baque muito grande para mim, para minha mãe, para meu pai, para minhas filhas. E, então, esse CD, ele tem esse nome, porque, sabe quando você se sente na beirinha, na beirinha de um penhasco, assim, não para se matar, não, né, mas, assim, tipo, totalmente dependente de Deus, pisando, assim, somente pela graça de Deus, né. Então eu estou na extremidade porque eu me sinto, literalmente, ele é aqui no limite de tudo aquilo que eu pensei que eu pudesse suportar. E eu me firmo na palavra de Deus que diz que nós realmente não somos provados mais do que nós podemos suportar. Então, se o senhor está me fazendo passar por isso, é porque eu posso, e nele eu sou vencedora, em nome de Jesus. Esse projeto já devia estar em andamento quando todos esses fatos aconteceram. Como foi para você conseguir encerrar esse projeto, e de que forma esses fatos acabaram influenciando a forma como esse projeto ficou no final? Olha, na verdade, esse projeto, já tinha essas músicas que estavam guardadas, eu não queria gravar por agora, tá, não queria gravar nem no ano passado, foi em novembro do ano passado. Aí, depois que meu marido faleceu e meu irmão faleceu, aconteceu um episódio, assim, eu estava no carro e tinha um CD desses que a gente grava com música no violão, né, aí eu falei, você estava escrevendo assim, repertório marina. Eu falei, gente, que repertório marina é esse? Deve ser um repertório antigo, vou ouvir. Botei no carro e eram essas músicas que estão gravadas. Eu falei, gente, cada música é linda. E eu chorei, chorei, chorei. Gente, estou me sentindo desse jeito, essa música fala o meu coração, é, como é que pode, né? Quem será que gravou isso? Porque quando a gente não vai gravar, a MK passa para outro cantor, né, naturalmente. Aí eu fui e perguntei à minha mãe, mãe, quem foi que gravou isso? Porque é tão lindo, eu quero ouvir, porque eu até agora não ouvi ninguém gravando isso. Tem alguém gravando? Ela falou, não, minha filha, esse repertório é seu, você vai gravar. Você está pronta para gravar? Eu falei, não, não estou pronta para gravar. Não, mas você tem que vencer, você vai conseguir e você vai gravar. Ela foi, contactou o Rogério Vieira, ele entrou em estúdio, fez os arranjos e eu assim, não, não, não vou conseguir, não vou conseguir. Vai, vai, vai. E todo mundo me empurrando para frente para eu conseguir, me dando aquela força no senhor e eu gravei as músicas todas. Então, foi assim que aconteceu. Foi repentino, não é mesmo? E, mas durante a finalização do trabalho, quando eu estava colocando voz, foi o que morreu o meu gerro e a minha filha ficou desolada, não é mesmo? E aí, eu fiquei, levei mais uma pancada e eu falei, senhor, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter forças não só para mim, mas para ela também. Então, eu fiquei assim, mais aberta, mais sensível, mais suscetível à palavra de Deus para externar mesmo o meu coração. E aí, eu gravei a música número 12, que o Anderson Freire fez para mim, que se chama Ferida Aberta. E essa canção é a canção que eu ofereço não apenas para minha filha, Luísa, né? Mas também para todas as pessoas que sofreram grandes perdas em suas vidas, sabem que existe um caminho maravilhoso em Cristo Jesus. Nós vamos agora ouvir um pedacinho justamente desta canção, Feridas Aberta. Quem sabe assim a ferida comece a fechar? Mestre, não há outro que conheça tão bem A profunda dor deixada por alguém Mostra-me o caminho da superação Justamente nesse momento que você está falando para a gente com tanta clareza, com o coração aberto, parece que Deus coloca na nossa vida ou faz a gente enxergar bem as pessoas que nos amam de verdade e que nesse momento fazem de tudo para justamente nos amparar, dar suporte para a gente, não é isso? Olha, isso é uma coisa tão linda, tão linda que aconteceu, sabia? Porque eu me lembro que na casa da minha mãe a casa estava sempre cheia, sabe? E assim, as pessoas estavam lá para ter uma palavra, para ficarem só em silêncio, sabe? A gente descobriu, eu particularmente descobri tanto amor, descobri tanto amor que é impressionante isso, como é que a gente passando por um momento de dor vem a conhecer tanto amor, né? Vem a se unir mais com tantas pessoas que você não via há algum tempo Então é um momento realmente muito especial A gente descobre realmente pessoas especiais É muito importante mesmo Agora Marina, vamos falar um pouco da música de trabalho do CD A música que geralmente é escolhida para puxar o CD, né? Aquela que vai chamar a atenção das pessoas num primeiro momento Qual a música que você escolheu? Na extremidade Na extremidade Ela não dá título ao CD à toa Mas ela fala justamente desse limite que a gente pode ir para adorar a Deus Quando a gente estiver lá no lugar onde a gente pensa que não tem mais onde vir nada Tipo, não tem mais jeito Naquele momento, naquele lugar é que Deus vai te surpreender E Deus realmente, Ele tem me surpreendido a cada dia Ele é fiel, Ele é muito fiel Eu amo esse Deus Marina de Oliveira, hoje aqui no nosso telefone do Sala de Visitas Muito obrigado pela conversa e sucesso em Cristo no seu trabalho Muito obrigada, muito obrigada a você, Liaquinha A todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo Do programa Sala de Visitas Eu quero deixar um abraço muito especial a todos vocês aí de Vitória E dizer para vocês que o meu desejo é poder abrir meu coração E ser um exemplo de fé nesse momento E você que está passando um momento difícil Você que acha que não tem mais jeito para a sua vida Eu queria que você soubesse que o Senhor é contigo E que mesmo que você tenha aflições nesse mundo O Senhor vai te dar a vitória Você já mora em Vitória e agora você vai ter mais vitória em Cristo Jesus Então que você possa encontrar em Deus realmente o seu refúgio, a sua tranquilidade E que a minha palavra, e que a minha canção, e que esse novo CD na extremidade Possa também servir de consolo para a sua vida e de ânimo no seu coração O meu melhor é o adorar Na extremidade da adoração Quero ir para dizer que te amo Os meus limites Quero romper Entregar o melhor de mim Senhor Novo Tempo apresentou Sala de Visitas